Olá, boa noite. No ar a última edição desta quarta-feira do repórter NBR com as notícias do governo federal. Em discurso hoje pela manhã no Palácio do Planalto, o presidente da República, Michel Temer, falou sobre a expectativa de melhora no chamado risco Brasil, um indicador internacional usado por investidores estrangeiros como avaliação da situação financeira dos países. O presidente Temer disse que esperava uma melhora desse índice após as medidas estruturantes já adotadas pelo governo, como a lei do teto dos gastos públicos. A inflação e os juros estão caindo. A produção industrial dá sinais nítidos de recuperação. O risco país está em queda. Convenhamos, às vezes nos esquecemos disso, que nós perdemos o grau de investimento. Há tempos atrás, estávamos em 570 pontos o risco Brasil. Hoje estamos em 270 pontos. Mais um pouquinho, voltamos a obter o grau de investimento. Tudo isso fruto do trabalho conjunto, do executivo, dos órgãos do executivo, juntamente com o Congresso Nacional, que sem o Congresso Nacional você não governa, mas especialmente com o apoio da sociedade. A sociedade brasileira, pouco a pouco, vai entendendo que é preciso dar apoio a este caminho para colocar o país nos trilhos. E agora, no fim da tarde, a expectativa do presidente Michel Temer foi confirmada com a divulgação de um comunicado da Agência de Classificação de Risco, MUDS, que melhorou a perspectiva para a nota Risco Brasil. A agência citou a melhora no funcionamento das estruturas políticas e econômicas no país, o que dá sustentação à implementação de reformas estruturantes. Segundo a MUDS, a possibilidade de elevação da nota está condicionada à retomada do crescimento ou à aceleração da consolidação fiscal. E, por meio de nota, o presidente Michel Temer manifestou satisfação com o reconhecimento feito pela agência MUDS dos esforços do governo para recuperar a credibilidade da economia, reduzir a inflação e retomar o crescimento econômico do país. E hoje, no Dia Internacional do Consumidor, a Agência Nacional do Petróleo, a ANP, fez uma ação para orientar motoristas nos postos de gasolina. Na hora de abastecer o carro, uma das preocupações dos motoristas é com a qualidade dos combustíveis. E quem fiscaliza o produto para que ele não seja adulterado é a Agência Nacional do Petróleo. Na semana do Dia Mundial do Consumidor, fiscais da ANP aproveitaram para informar aos motoristas sobre seus direitos. Isso aqui é até novidade para mim, que eu não sabia que existia um jeito de saber que a gente não está sendo lesado. Neste posto do Gama, no Distrito Federal, fiscais da ANP analisaram se as bombas estão registrando a quantidade certa de combustível, além de fazerem testes da qualidade da gasolina vendida. É importante para a gente ver e mostrar, inclusive para os nossos clientes, que a gente trabalha de uma forma transparente e mostrar a qualidade do nosso combustível. A fiscalização é feita diariamente em postos de todo o país. São fiscalizados vários aspectos, inclusive visuais, ou seja, a indicação do posto, a qualidade do combustível também, o volume do que sai da bomba, questões documentais sobre a outorga. A ANP conta também com equipes que fazem a coleta de amostra de combustíveis nos postos para fazer o teste de qualidade em laboratório. Quando o produto apresenta algum tipo de adulteração, a equipe de fiscalização é acionada e, se o problema for comprovado, o posto é interditado. Antes de abastecer, é importante que o consumidor verifique se o posto tem este selo de autorização da ANP, fixado em todas as bombas. Se encontrar alguma irregularidade, ele pode ligar e fazer uma denúncia à agência. A ANP tem um 0800, é o centro de relacionamento com o consumidor. O que acontece? Ligou, a ligação 0800 já está dizendo que é de graça, ele vai pedir que a ANP se dirija ao posto tal que teve algum problema com combustível. E a ANP, certamente, ela irá atendê-lo e ela vai dar resposta, inclusive, a ele. E não precisa, se ele quiser pedir o anonimato, pode pedir que nós vamos preservar esse direito dele. Os consumidores vão receber de volta valores cobrados a mais na conta de luz em 2016. A decisão da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, foi tomada porque o custo da energia da termoelétrica de Angra 3 foi incluído nas tarifas do ano passado, mas a energia não foi usada, já que a usina não entrou em operação. Ainda de acordo com a ANEL, o dinheiro será devolvido na conta de luz do consumidor entre os meses de abril e maio. O governo federal liberou 55 milhões e meio de reais para reforçar o abastecimento de água no Distrito Federal. O recurso será usado para a construção de um sistema provisório de captação de água do Lago Paranuá, em Brasília. A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, CAESB, será a responsável pela execução da obra que vai captar a água do Lago Paranuá. Com o investimento do governo federal, será possível retirar 700 litros de água por segundo e garantir o abastecimento a 1 milhão e 800 mil pessoas que moram nas regiões abastecidas pela Barragem do Descoberto. A obra deve ficar pronta em até 180 dias. Para que o governo do Distrito Federal possa imediatamente fazer o processo licitatório para a contratação dos serviços de captação de água no Lago Paranuá, que permitirão o abastecimento de regiões que hoje sofrem com desabastecimento e, consequentemente, trazem a necessidade de uma estratégia por parte da CAESB, por parte do governo do Estado, no sentido de garantir a oferta hídrica para os lares de Brasília. Há dois anos, o Distrito Federal tem chuvas abaixo da média. Por conta disso, passa pela maior crise hídrica da história. Desde o começo deste ano, a população enfrenta um racionamento de água, mas o nível dos reservatórios continua baixo, principalmente quando se leva em conta a proximidade da seca. Segundo a ADASA, a Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal, a Barragem do Descoberto tem hoje 44% da capacidade útil. O governador do Distrito Federal afirmou que a retirada de água do Paranuá é uma das medidas para evitar que o racionamento se agrave e garantiu que a medida não vai prejudicar o lago. Não haverá nenhum impacto ambiental sobre o lago Paranuá. Essa captação de 700 litros por segundo é insignificante. No discurso durante a cerimônia de liberação dos recursos, o presidente Michel Temer afirmou que as ações de água e saneamento são prioridades do governo federal. Temos variados projetos para distribuição de água que estão com cronograma em dia. Aliás, todo o PPI tem seu programa em dia. Mas o que se busca é melhorar, portanto, a eficiência de todos os investimentos públicos em matéria de água e de saneamento. Mais de um milhão de doses de vacinas contra a febre amarela chegam nesta quinta-feira ao Rio de Janeiro. Desde o início deste ano, o Ministério da Saúde tem enviado doses extras da vacina contra a febre amarela aos estados. A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro confirmou hoje a primeira morte por febre amarela silvestre. O caso foi registrado em Casimiro de Abreu, no interior do Rio. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou amanhã às nove da manhã na primeira edição do Repórter NBR. Uma ótima noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto